Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou dar uma dica muito especial aqui para vocês e nós vamos trabalhar com gerenciamento de FTP. Para que serve isso, querido e maravilhoso professor? Muito simples! Você vai aprender aqui a trabalhar com gerenciador de FTP para que você coloque suas fotos no servidor e aí essas fotos carregadas diretamente no seu servidor, você vai poder publicá-las através do endereço dessa imagem que você publicou no servidor, você pode colocar no Mercado Livre, OLX, Toda Aferta, o que mais? Qualquer Marketplace, até mesmo no seu site, blog e até mesmo na sua loja virtual. E o mais importante de tudo isso é que você vai ter que redimensionar essa imagem porque se você tirar foto do seu produto com o celular hoje, os celulares estão tirando fotos em excelente qualidade, alta resolução. Se você tem uma câmera profissional, melhor ainda. E aí não adianta você descarregar as fotos da sua câmera fotográfica ou do seu celular no computador e simplesmente carregá-la no Mercado Livre. Não é assim que funciona. Nem mesmo no seu site ou qualquer outro Marketplace. Loja virtual, nem se fale. Por quê? Porque está em alta resolução. Então, se você descarrega no seu computador e carrega tranquilamente lá no Mercado Livre, o que acontece? Vai ficar a imagem muito grande. E dependendo do Marketplace que você esteja trabalhando, você não vai conseguir nem carregar. Por quê? Vai aparecer uma mensagem na tela pedindo para que você redimensione no tamanho padrão no qual eles trabalham lá no Mercado Livre ou qualquer outro Marketplace e até mesmo na sua loja virtual. Então é importante que você saiba isso, tá certo? E aí, nesse caso, você vai precisar utilizar o Photoshop. Na verdade, é o que eu vou utilizar aqui na videoaula. Mas se você domina qualquer software de edição, você pode fazer tranquilamente no software de sua preferência, tá certo? Não é uma regra você fazer com o Photoshop. Mas é interessante, se você tem um outro software de edição, saber fazer o redimensionamento, beleza? Sabendo disso, é necessário que você também tenha um domínio. Professor lindo e maravilhoso, eu sei que esse processo a gente pode fazer num servidor gratuito. Claro que pode. Só que detalhe, gratuito entre aspas, né? Porque o que acontece? Se der um problema no servidor gratuito, as imagens não vão aparecer lá no seu anúncio. Se você cadastrou lá 10, 20, 30 fotos em um anúncio, mostrando todos os seus produtos, não vai aparecer a imagem, vai ficar um quadrado branco. E aí você vai reclamar para quem? É um software gratuito. Então para esse processo ficar 100%, ok? Claro que nenhuma empresa é 100%, mas quando você contrata um servidor de hospedagem, você tem como reclamar e eles resolverem imediatamente, tá certo? Sabendo disso, você precisa de um domínio. O que é um domínio? É o nome do seu site, por exemplo, Comunidade Web, www.comunidadeweb.com.br, tá certo? Tem UOL, tem Terra, www.terra.com.br, www.sbt.com.br, e aí não precisa ser .com.br. Se você quiser registrar, pode registrar .com, .net, .net.br, não importa. Mas o padrão geralmente é .com ou .com.br, tá certo? Então você tem que registrar um domínio primeiramente e depois contratar uma empresa de hospedagem, que nesse caso aqui não é o foco dessa videoaula. Eu posso fazer numa próxima videoaula como você fazer todo esse processo, beleza? Sabendo de tudo isso, nós vamos fazer agora o download exatamente do gerenciador de FTP. Vem aqui com o titio. Bom, primeiramente você vai ter que fazer o seguinte. Vem aqui no Google e aí você digita aqui na busca FileZilla ou FileZilla com dois L's. Vai aparecer essa primeira opção. Verifique se está exatamente como o meu aqui, tá certo? Https FileZilla-Project.org Ou seja, você está baixando diretamente do site do fabricante. Isso que é o mais importante, tá certo? E aí tem aqui download, a gente já pode clicar aqui. Clica em download. Vai aparecer esse botãozinho verde. Você clica. E ele vai fazer o download aqui ao lado esquerdo, né? Aqui embaixo no rodapé. Isso porque eu estou utilizando o Chrome. Se você estiver utilizando qualquer outro navegador, por exemplo, o Firefox, ele faz o download aqui em cima do lado direito. E aí está finalizando aqui o download. Assim que terminar é só clicar em cima dele para que possa fazer a instalação. Então, terminando aqui. Terminou. Só clicar. Vai abrir uma janelinha aqui. Clique em executar. E depois clique em sim. Vai abrir aqui, ó. Você clica em agree, que é concordar. E detalhe, é muito importante você prestar atenção exatamente no que você está baixando. Nós precisamos fazer a instalação do FileZilla, que é um gerenciamento de FTP. Ou seja, um gerenciador de FTP, tá certo? E aí, se você perceber aqui na tela, que eu já vou mostrar para vocês, ele está embutindo um outro software. De repente, é um parceiro da FileZilla, né? Ou seja, aqui da empresa FileZilla, digamos assim. E aí, o que acontece? Estão embutindo um outro software. E aí você clica em next, next, next. Vai instalar um programa que você não quer e nem imaginava que estava sendo instalado aqui no seu computador. Aí você vai perceber mais tarde, se você ficar baixando um monte de programas na internet, vai falar, poxa, mas eu não baixei esses programas. Claro que baixou. Na verdade, na hora que você baixou o software que você queria, você só foi clicando em next e não leu, e aí acabou instalando um software que vem embutido. Beleza? Então, vem aqui com o titio. Então, perceba que eles estão querendo instalar aqui, ó, um programa, digamos que... Deixa eu ver aqui. De proteção de AdWare. E aí eu não quero isso aqui. Eu coloco aqui, ó, no, I don't protect me. Clica em next. E aí, eu vou clicar aqui em next. Next. Aí sim, next novamente. Next. Install. Vai fazer aqui a instalação do seu programa FileZilla, tá certo? Ó, já fez a instalação. Só clicar aqui e deixar marcado como está. Start FileZilla Now. Isso significa que se você clicar em finish, já vai abrir o software. Olha só, hein? Bom, tá bem. Vem aqui com o titio. Clica em finish. Abriu aqui. O que você vai ter que fazer? Clica nesse botãozinho aqui, ó, gerenciador de sites. Vai abrir aqui tudo em branco. Você vai colocar aqui novo site. E aí você vai escrever o site que você registrou, o seu domínio. Nesse caso aqui eu vou fazer em cima da comunidade web, tá certo? E aqui em host, você vai colocar lá ftp, o nome do seu domínio, .com.br, tá certo? Nesse caso o meu é .com.br. Então é ftp.comunidadeweb.com.br. E aqui tipo de logo, você vai colocar normal e vai colocar o usuário e a senha que o seu servidor, ou seja, a sua empresa de hospedagem enviou, tá certo? Vou colocar aqui o meu e vou colocar a minha senha. Muito bem. Sempre em minúsculo, tá certo? Clica em conectar. Prontinho, já estou dentro do meu servidor. E aí eu vou clicar exatamente aqui na pasta www, ok? E vai aparecer para vocês aí. E aí nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, várias pastas, né? Por causa do meu site. E aí eu criei a pasta Downloads. Nesse caso, eu vou criar uma nova pasta. Então eu vou clicar aqui com o lado direito e vou exatamente criar uma pasta. E vou chamar de Fotos, ok? Clica em OK. E aí ele criou uma pasta chamada Fotos aqui. Eu vou dar um duplo clique, ok? Aqui ao lado esquerdo é o seu computador, ao lado direito é o seu servidor, tá certo? Então eu vou clicar aqui duas vezes e vou aqui na pasta Mercado Livre que eu criei. Eu achei que era Fotos, mas é Mercado Livre. Eu tenho as duas imagens. Eu tenho que clicar e arrastar para cá. Se eu fizer isso, tá certo. Só que aí o que acontece? Eu apenas descarreguei as imagens e não fiz o tratamento dela. Ou seja, o redimensionamento, que é o mais importante. Senão vai ficar muito grande, o meu site vai ficar muito lento. Ou até mesmo no Marketplace, quando a pessoa entrar lá no meu anúncio, né? Vai carregar lá a descrição do produto e vai demorar para carregar. Eu não sei se você já percebeu, quando você entra em algum site, né? Ou uma loja virtual e você quer ver a descrição do produto que tem mais imagens, até mesmo no Mercado Livre, fica assim, carregando bem devagarinho. Aí demora um pouquinho. Ainda demora mais ainda dependendo da conexão da sua internet, né? Ou seja, da velocidade. Aí piorou, né? Então para que isso não aconteça, você tem que fazer um tratamento. A gente vai redimensionar para que fique bem mais rápido o carregamento, tá certo? Bom também. E aí que entra o Photoshop. Vem aqui com o titio. Vou abrir aqui o Photoshop e vou pegar aquelas duas imagens que eu quero trabalhar. File, Open e vou abrir aqui as duas. Ok? Ó, carregou. Eu quero falar que essa é a minha estrutura. A pessoa vai ver as fotos, você pode colocar as fotos dos seus produtos. É interessante você, de repente, mostrar a sua estrutura para a pessoa ter mais confiança no seu trabalho. Afinal, você está trabalhando pela internet, ou seja, fazendo as vendas pela internet. A pessoa quer fazer uma pesquisa e não tem condições de ir até a sua fábrica ou a sua loja. O cara está vendendo lá em Fortaleza, em Belém do Pará, em Manaus, e aí você está comprando através do Rio de Janeiro de uma empresa de Fortaleza. É interessante você conhecer a estrutura, ok? Concorda comigo? Bom também. E aí você coloca as fotos da sua empresa, para que a pessoa tenha mais segurança. Se você não colocar as fotos da sua empresa, colocar só as fotos do produto, né? O que acontece? Vai ficar igual a todo mundo. Então, você colocando as fotos da sua empresa, você passa um pouquinho mais de credibilidade. Dessa forma, a pessoa vai falar, poxa, não é uma empresa de fundo de quintal, ok? Vem aqui com o titio. Então, você vai ter que selecionar aqui o menu Imagem, tá? Image, que na verdade o meu está em inglês. Imagem Size, que é tamanho da imagem. E aqui que está o macetezinho. Você vai colocar aqui, geralmente eu coloco 700 pixels, né? De largura, e aí ele já dá aqui a altura na proporção. Height, Widget é largura e Height é a altura, tá certo? Resolução para a internet sempre, eu disse sempre, 72 dpi, ok? Não vai colocar 200, 300. Quando a gente fala de 300 dpi, a gente está falando para a parte gráfica, offset, impressão. Para a web, 72 dpi. Sabendo disso, vem aqui com o titio. Então, a resolução você vai colocar 72, deixa aqui Pixel Int, Resumble e clica em OK. Vai diminuir. Aí você fala, nossa, mas ficou tão pequenininho? Não! É só você pressionar Ctrl mais simultaneamente no seu teclado, você vai ver, né? Na verdade, ali só redimensionou, mas visualmente é só você pressionar Ctrl mais, ou se de repente estiver muito pequenininho assim, no teclado você pressiona Ctrl zero, aí ele vai deixar proporcional aqui a sua tela, tá certo? Também não significa que vai ficar desse tamanho. Vai ficar exatamente 700 pixels na largura. Isso porque eu já estou trabalhando com o Mercado Livre há muitos anos, tá certo? Como eu disse, lá no seu site, em qualquer outro marketplace, ou até mesmo na sua loja virtual, você tem que respeitar as regras que a loja virtual está falando para você colocar, tá certo? E até mesmo no seu site, ok? Vem aqui com o titio. Feito isso, você vai em arquivo, salvar, ok? Já salvou. Só que é o seguinte, a gente apenas salvou por cima. E aqui é um outro segredinho para vocês, ó. Tá MG9614. Não é interessante você deixar com um nome que, geralmente, as câmeras fotográficas ou celulares dão por padrão, que ficam aqueles números. Você tem que colocar o nome do seu produto, porque dessa forma o Google consegue fazer a busca mais facilmente de seus produtos. Por exemplo, se você nomear como caneca personalizada com foto, vai ser muito melhor. Porque se alguém pesquisar isso, já vai aparecer a sua imagem. Claro, com milhares de outras imagens. Mas poucas pessoas sabem disso, acredite. As pessoas salvam com qualquer nome. E aí o Google não vai renderizar com certeza essa imagem na busca, tá certo? Então, salve lá com as palavras-chave do seu produto. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, salvar como, save as, e vou colocar aqui, ó, JPG. Se não aparecer aqui para vocês, você coloca JPG, não é JPG 2000. Coloca aqui, ó, JPG, tá certo? E eu vou denominar aqui como, por exemplo, curso de sublimação presencial, tá certo? Tudo junto e minúsculo, tá certo? Não pode colocar acentuação. Não coloque acentuação em nome de arquivo, pessoal. Beleza? E minúsculo, tudo junto. E clique em salvar. E aí, aqui, ó, você vai colocar mais ou menos de 6 a 7 na qualidade, tá certo? Não coloque na qualidade máxima. Coloca aqui, ó, 6, 7. Por quê? Porque está apenas sendo a visualização no seu monitor. Não importa a qualidade aqui para ficar para impressão. No monitor vai ficar muito bacana, tá certo? E até mesmo nos dispositivos móveis, como tablets, celulares, não importa, tá certo? Coloca lá 6, 7 a resolução. E clique em OK. E aí, já salvou aqui, curso de sublimação presencial, né? Eu vou colocar aqui e vou fechar. Aí, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Imagem, imagem size. Detalhe, para que fique uma coisa proporcional e bonita, organizada, é interessante você sempre colocar para as outras fotos a mesma largura, tá certo? Vem aqui com o Titiô. Vou determinar aqui 700, porque eu coloquei na outra também. E vou clicar em OK. Ctrl 0 no teclado simultaneamente. E aí, File, Save As. E vou colocar aqui, ó, curso de sublimação presencial em São Paulo. Porque as pessoas procuram muito, assim. E vou clicar aqui em salvar. E aí, eu vou colocar aqui 6. E clico em OK. Prontinho. Bem bacana, né? Agora, qual é o processo? Muito simples. Nós vamos lá no gerenciador de FTP e vamos fazer o arraste, né, para a direita, para que caia diretamente no servidor. Vem aqui com o Titiô. Vou voltar lá para o FileZilla. E vou pressionar aqui F5 no teclado para atualizar. F5 atualiza, né, aqui as pastas. Então, já está salvo aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no primeiro. Vou clicar no segundo. Fica selecionado já os dois. Clico e arrasto aqui, ó, para dentro do meu servidor. É importante que você veja que está aqui, ó, www.fotos. Você tem que ver aonde você está arrastando essas fotos, tá certo? Para você depois não se perder. Então, a gente criou a pasta fotos no servidor e arrastou as imagens para dentro dessa pasta, beleza? Bom, essa etapa está tranquila. Muito simples mexer com um gerenciador de FTP, né? Às vezes as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças e não é. Então, vamos continuar aqui que agora a gente vai colocar lá no nosso anúncio. Vem aqui com o Titiô. Agora eu vou voltar lá para o meu navegador e vou mostrar aqui para vocês, ó. Tudo que tem aqui no meu site, tá? Ele tem um endereço. Qualquer imagem que você veja na internet tem um endereço. Não é o endereço da sua casa não, meu filho. Muito menos do seu trabalho. Nem da sua amante. Presta atenção, meu filho. Aí o cara já fica inculcado. É o endereço do site com a foto que você publicou lá no servidor, meu querido. Tá? Não se assuste. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse saber o endereço dessa imagem, é só eu clicar com o lado direito da imagem, copiar o endereço da imagem. E aí eu dou um Ctrl V aqui, ó. E pressiono Enter. Veja que sumiu o meu site e eu peguei exatamente só a foto. Muito simples, né? Se você entrar no UOL, entrar aí no site da Folha de São Paulo, entrar no site da Globo.com e clicar com o lado direito, conforme eu mostrei aqui, pra mostrar o endereço da imagem, é só você fazer esse procedimento. É isso que a gente vai fazer, tá certo? Na verdade, já sabemos onde tá lá as fotos no servidor e a gente vai colocar exatamente lá no Mercado Livre, tá certo? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu anúncio. Tô aqui no Mercado Livre, ó. Por padrão, o Mercado Livre deixa apenas colocar 10 fotos. E aí se eu quiser colocar mais, já fica meio complicado. E muita gente que utiliza o Mercado Livre não sabe nem fazer isso. Coloca as 10 fotos e acabou. Mas você pode colocar mais na descrição, ok? Que é o importante. E até mesmo na loja virtual. Se você tem uma loja virtual, geralmente dá pra colocar umas 8, até 10 fotos, ok? Dependendo do serviço que você tá contratando. E aí, nesse caso, é interessante você também colocar exatamente na descrição, beleza? Bom também. Que é o que você pode ver aqui, ó. Curso de sublimação, coloquei um vídeo e coloquei as fotos, tá vendo? Ó, coloquei essas fotos pequenininhas das revistas que eu já escrevi. E aí, mais pra baixo aqui, nesse caso do curso online, eu coloquei esses aqui. Mas se a gente for no curso presencial, deixa eu colocar aqui, ó. No curso presencial, você vai perceber que também tem um vídeo, né? Eu tenho as fotos e aí eu coloco até as fotos dos alunos que já participaram. Pelo menos alguns, né? No curso presencial. Se eu clicar aqui pro lado direito, copiar o endereço da imagem e colar aqui, ó, vai aparecer... Opa! Deixa eu deletar aqui. Ctrl V, vai aparecer só a foto. Tá vendo como é que é o processo? Muito simples, né? Bom também. Então a gente vai fazer agora o processo pra colocar lá no anúncio. Vou voltar aqui para o Mercado Livre. Já fiz toda a descrição aqui do meu anúncio, ó, ok? E eu quero colocar aqui embaixo. Como é que eu vou fazer? Nesse caso, no Mercado Livre. Ele tem aqui uma espécie de um wordzinho bem simples, né? E eu vou clicar aqui, ó, nessa arvorezinha, que é inserir imagem. E aqui tá, ó, endereço da imagem. Isso você vai ver muito em blogs, na sua loja virtual, em marketplace, como Mercado Livre. Ok? É aqui que tá o segredo. Então você vai ter que colocar o endereço certinho. Como? HTTP, dois pontos, barra, barra, ok? www.comunidadeweb.com.br Nesse caso, é o seu endereço, o seu domínio. Você tem que colocar o seu domínio, né, meu filho? Barra, fotos, barra, o nome da imagem que você colocou. Você volta lá no seu gerenciador de FTP, clica aqui, ó, uma vez, né, dá um clique e depois clica de novo, clica com o lado direito e manda copiar. Então eu volto lá pra minha página e dou um CTRL V aqui, ó, ou colar. Prontinho. Se eu clicar aqui embaixo, ó, já vai aparecer a minha imagem. Olha, não apareceu porque tem alguma coisa errada. www.comunidadeweb.com.br, barra, fotos. Não tá certinho? Fotos, ok, curso. Não apareceu aqui. Ele tem que aparecer aqui, ó. E vou clicar aqui em inserir. Vamos ver se vai aparecer. Não apareceu. Vamos ver o que aconteceu. Eu vou deletar isso aqui. É importante que aconteça isso, porque provavelmente eu coloquei aqui o endereço errado. Tá aqui em fotos, ó. Fotos. Eu escrevi fotos. Deixa eu ver. clica aqui novamente. www.comunidadeweb.com.br, barra, fotos, barra, o nome da imagem. Agora apareceu. Eu tinha digitado alguma coisa errada aqui no HTTP. Prontinho, ó. Quando eu clico aqui, ó, já aparece a imagem. Legal, hein? Muito bom ter acontecido isso, porque se você não colocar o endereço certinho da imagem, não vai aparecer. Beleza? Foi até legal ter acontecido isso. Vamos continuar? Vem aqui com o titio. Na descrição da imagem você vai colocar curso de sublimação. Nesse caso eu estou colocando aqui, né? E o título também. Curso de sublimação. Certo? Inserir. Prontinho, ó. Aparece a imagem aqui. E aí eu pressiono Enter, ok? Vou aqui novamente. E vou HTTP. Posso até copiar isso aqui, ó. E você tira isso aqui no final, porque o endereço agora está certinho, ó. E aí você vai lá no FTP novamente e pega o segundo. Dá um clique aqui e dá um Ctrl C. Opa, não pegou. Ctrl C. Volta lá e dá um Ctrl V aqui. E clica aqui. Ó, já carregou. Agora sim, hein? Coloca aqui, ó. Curso de sublimação. É interessante você colocar também, tá? Isso aqui ajuda muito na pesquisa. No Google. Presencial em São Paulo. Não precisa colocar com acento, tá? Curso de sublimação. Sublimação em São Paulo. Vou colocar assim. E manda inserir. Prontinho. Já estão as duas imagens. Então, vamos imaginar que eu já tivesse cadastrado as 10 fotos possíveis aqui no Mercado Livre e aí eu quisesse colocar mais imagens. Ou eu quero colocar apenas essas quatro fotos e, na verdade, eu não quero colocar aqui nesses thumbnails para que a pessoa possa ver a nossa estrutura, tá certo? Na descrição do produto. Deixa eu deletar aqui, ó. Que aí fica certinho. Pronto. Carregado certinho. Terminou. É só você salvar. Prontinho. Tá vendo como é o processo simples? Então, você precisa de um domínio. Você tem que registrar o domínio. Baixar o gerenciador de FTP. Colocar os dados que o servidor, assim que você contrata uma empresa de hospedagem, tá certo? Você recebe os dados do FTP da empresa que você contratou. E aí, quando você tem um domínio, você paga mensal. O domínio é anual. Geralmente, de 30 a 40 reais, o .com.br. O .com é um pouquinho mais caro, tá certo? Que é internacional. E aí, você paga isso anualmente. Agora, a empresa de hospedagem, você tem que pagar mensalmente, ou você pode pagar anual, caso você faça um plano anual, tá certo? E aí, você tendo lá o seu site, fica muito mais profissional do que você ter um blog aí, nesses gratuitos, que eu não acho muito legal, tá certo? Porque, se você tem um blog gratuito, se esse blog falir, meu filho, como já aconteceu, por exemplo, né? Com vários blogs, até mesmo saiu o Orkut, todo mundo gostava do Orkut, então é interessante você ter um site. Vamos imaginar que no futuro não tenha o Facebook, mas você tem o seu site. Já pensou se você ficar só dependendo do Facebook? Se acabar o dia o Facebook, você tem o seu site, concorda comigo? Olha só, o que já aconteceu nesses 14 anos, que a comunidade web está no ar, você não tem noção, porque a internet muda muito rápido, então a comunidade web está aí. Imagina se eu ficasse dependendo de Facebook, é muito legal você ter as redes sociais. Mas você vê, o Orkut saiu aí há muito tempo, tem muita gente que até quebrou as pernas, até conquistar o mercado de novo, porque aí ele criou, pensou lá, criou o site, registrou o domínio e começou a conquistar novamente os seus clientes. porque todo mundo estava no Orkut, então se ele postava alguma coisa lá na comunidade ou até no perfil dele, as pessoas acompanhavam como acompanha hoje no Facebook, concorda comigo? E aí vamos supor que acabe isso, você não tem o contato dessas pessoas, mas eu tenho, porque todos estão cadastrados lá na comunidade web, então eu não fico dependendo dessas empresas, ou seja, desses portais, dessas mídias sociais. Isso é importante, tá certo? Assim como tem o UOL, Globo.com e etc. Beleza? Bom pessoal, essa aula aqui foi dedicada ao meu querido pai, Elson Falcão, que mora lá em Fortaleza. Ele pediu uma orientação em relação a isso, porque ele quer trabalhar com vários marketplaces. E aí, exatamente, ele não estava conseguindo colocar as fotos, porque pedia o endereço da imagem, agora, através dessa videoaula, que é dedicada ao meu pai, que tudo que eu sei hoje foi perante todos os ensinamentos que eu tive com ele. A experiência do meu pai contou muito. Pai, agradeço demais, de coração, né? Estou tendo um resultado muito bom profissionalmente, cresci muito rápido. Em 2014, não sei se as pessoas sabem, mas eu sofri um problema de saúde, perdi os dois rins, tive que fechar a minha loja em São José dos Campos, fui para o fundo do poço, mas com a ajuda da minha família, que são os meus amigos, isso é o que eu aprendi muito com o meu pai, que a gente não tem amigos, nós temos colegas. Então, amigos, é realmente a minha família, tá certo? Os meus pais. Eu agradeço por tudo que você ofereceu pra gente, pra mim, pros meus irmãos, porque todo esse conhecimento, agora, eu estou tendo um resultado. Obrigado, obrigado, paizão, de coração, e pra minha mãe também, é claro, que sempre esteve presente na educação familiar, e meu pai com os estudos. Sempre deu de tudo de melhor pra mim e para os meus irmãos em relação aos estudos. Obrigado mesmo, paizão, mãe, se não fosse você, eu não estarei aqui hoje, porque foi você que doou o rim pra que eu esteja vivo até hoje, graças a Deus. E o apoio também, que depois da minha cirurgia, quem sempre ficou comigo foi a minha esposa, Ludmila, obrigado também, meu amor, um beijo. Então, essa aula vai especial aqui pra toda a minha família, e até mesmo pra Maísa, que é a minha madrasta, que ajudou também em todo esse processo, beleza? Obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você gostou, compartilhe, clique em curtir, e o mais importante, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, é só você clicar no botão inscrever-se, ou no final do vídeo aqui, você vai ver um botãozinho aqui do lado, ó, tá uma bolinha, é só você clicar nela que você vai ficar inscrito em nosso canal e vai saber das novidades em primeira mão. E aí, lá em cima, do lado direito na sua tela, tem um sininho, pra que assim que eu colocar uma vídeo aula nova, você ser notificado no seu e-mail, beleza? Meu nome é Alex Falcão e você está na comunidade web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim.